Alô amigos, eu sou Júlio César, eu também estou com vocês no programa do meu amigo Luiz Alves na TV, pela Rede TV NET. Um grande abraço a todos. A gente vai começar a fazer isso hoje, eu vou terminar de conhecer, sou fã, tenho uma música na internet, fabulosíssima, importantíssima, e é a primeira vez que eu venho aqui, então eu vou te buscar, Maria. Eu desprezei um dia, teu coração. Minha Maria, minha Maria, eu peço por favor. Volte Maria, volte Maria, eu quero teu amor. Sem teu amor, Maria, fui entender o quanto eu sofri ao te perder. Você partiu um dia sem um adeus. Deixando uma tristeza nos olhos meus. Minha Maria, minha Maria, eu peço por favor. Volte Maria, volte Maria, eu quero teu amor. Minha Maria, volta Maria. Minha Maria, volta Maria. Minha Maria, vou te buscar Maria, onde estiver. Com todo amor que tenho por ti, mulher. Tente esquecer, Maria. Tente esquecer, Maria, o que passou. Vem reviver agora, um grande amor. 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 Volte Maria, volte Maria Eu quero teu amor Vou te buscar Maria Onde estiver Com todo amor que tenho Onde estiver Juntos César Juntos César Tudo bem, graças a Deus Eu queria agradecer a noite pelo convite Eu tenho muito, muito obrigado De alegria, meu Deus do céu Vou fazer uma nova coisa Minha amiga lá Nossa Eu pedi a tela de Pedrinho Pedrinho, justamente Ele está sendo o nosso empresário agora Que bom Graças a Deus E eu tenho que inspirar A minha amiga Conta a minha amiga Isso é muito bom Bom A gente está convidado Se você vier aqui Fala um pouco de vocês Tem algum projeto novo Você está vendo a Jovem Guarca? Não, eu estou vendo a Jovem Guarca Eu gravei a primeira vez Aquela música com Jesus Que quando eu tive que entrar na gravadora Eles precisavam que um cantor Para fazer a versão do Então, aí fiz a programar ela em inglês, sabe que eu sabia qual é a pessoa nenhuma, né? Mas eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi em inglês, eu tinha duas nós para colocar voz, foi em 15 minutos para cantar alguma onda, né? Eu gravei em inglês, aí a gravadora, fiz um outro fazendo um CD com a versão em português, e fiz a letra, e em meia hora eu fiz a letra, ah, é, te amo, te quero, te adoro, te espero, não sei, eu cantava a vozinha e criei em vocês, né? E abriu o quadro para mim internacional, sobre Portugal, e até hoje na internet, eles colocaram na internet, eu estou no canal oficial, cantor do César, canal oficial, né? E gostaram a nossa colega, né? Eu cantando em inglês, e muito bem, eu não me lembro, 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 e eu estou com isso aqui, eu não me lembro Terreira que eu estou aqui fora do Brasil, né? E essa música que o homem comunicou, para vocês, para mim, é o marco na minha carreira, o marco no canal anunciado, aquela maravilha que você gosta, para todos os órgãos e os namorados, um, 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 um. Quando tu partiste Me deixaste o teu olhar Triste aqui dentro de mim Tu estás longe Mas posso dizer Que ainda vives aqui Tu que sabes Quanto eu te amei Tu que sabes Que chorei Tu Muito além Longe daqui Tu que existes Para mim Se algum dia Outro amor eu conhecer Quando a saudade Dormir Sei Cada beijo Que eu dera dizer Em homenagem A ti Tu que sabes Quanto eu te amei Tu que sabes Que chorei Tu Muito além Longe daqui Tu Que existes Que existes Para mim Tu Que sabes Que nunca poderia achar Alguém Longe E muito além E muito além O que fizer O que fizer Tudo E esta dor E esta dor Esquecerei Cada Cada Segundo Que sou Infeliz Mas Me aproximo De ti Tu 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 Que sabes Quanto eu Te amei Tu Que sabes Que chorei Tu Muito além Longe daqui Tu 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 existes Para mim Tu Muito além Longe daqui Tu 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 O Tu Tu Em Tu 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 Eu estive no Canadá dos Estados Unidos, aqui na Alemanha, a hora que eu deixo essa música, então, cantei para vários brasileiros que moram fora do Brasil, no mundo dos portugueses, então é maravilhoso quando você sai fora do Brasil. Agora você vai cantar para nós, brasileiro. Agora eu quero cantar para você. Você vai cantar para você aqui, Brasil e Rolos. Então, quando você me chamar, eu estou aqui presente. Telefone aqui? Está presente para você também. Está presente? Já não estou aí. Eu estou aqui para cantar para a Júnior César, para fazer uma nova coisa. Porque você está no Brasil. E é uma honra também, muito grande, agradecer esse público do Brasil todo. E, André, é uma coisa de Deus. Todo lugar onde eu vou fazer show, o pessoal se emociona, todo mundo canta comigo. E para quem me emociona também. E desde então. Amém. E agora eu vou fazer isso. D energy em, galera. Adico eu sei lá. Adico eu sei lá. Adico eu sei lá. Tchau.